É uma notícia de última hora, acabámos de descobrir uma rua em Lisboa que não está em obras. É mentira, é uma das grandes novidades da décima edição do Noza Live. É a rua EDP, uma rua tipicamente portuguesa, como podemos ver, e vamos descobrir algumas das coisas que podemos fazer por aqui. Comprar t-shirts ou crachás ou outro merchandising de bandas. No espaço o stylista da conhecida blogger Maria Guedes é possível comprar, um fato bem, como este, biquinis, sandálias, roupa, chapéus, joias e muito mais coisas. Na Sociedade de Ponto Verde, eu diria verde florescente, o que é que podemos fazer, Mário? Bom pintar a cara de verde por festivais mais verdes, para exigir a todos, organização e festivaleiros, que cumpram as regras para que o impacto seja o menor possível. Por acaso, esta é uma das coisas que não pode fazer aqui, que é beber água desta fonte. Eu não bebia, mas é convosco. Lá vai Catita, cada dia mais bonita, e o seu vestido de chica... Olha! Olá! Olha! Marco Rodrigues! Eu próprio! Estavas aqui, portanto, a contemplar-te. Não, estava aqui a ver com quem é que me tinham posto ao lado de quem... Com quem é que te puseram? Olha, puseram-me ao lado do meu amigo Ricardo Parreira, a Amália ficou um bocadinho longe, efetivamente. Ora bem, nós estamos aqui com o Marco Rodrigues, que encontramos aqui na rua EDP, e nesta grande novidade deste ano, que é o EDP Fado Café. Há uma casa de fados, tipicamente portuguesa, como se pode ver pelas paredes, onde vão acontecer concertos de fado, e não só. Também vamos ter aqui os DET Combo e as Guardas da Má Fama, Tiago Botencourt, no outro dia. O que é que tu achas que a Amália diria se chegasse ao Noza Live e visse aqui um palco dedicado ao fado? Achas que ela ia gostar? Eu acho que a Amália diria bem de tudo o que fosse em prol do fado. Ora, o ambiente típico de uma casa de fado, além de toda a parte castiça da coisa, é também silêncio. Como é que vamos fazer isto aqui? Aqui há temas que vão funcionar melhor do que outros, e daí o alinhamento ter que ser ajustado para o dia de hoje. Depois dos fados, este espaço, esta casa de fados, transforma-se numa incrível pista de slows, da meia-noite às quatro da manhã, só têm de arranjar um par, naturalmente, e eu já arranjei um. Tchau, tchau.